é hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos e eu vou começar até hoje a gente vai falar de vários looks em dobro que é uma super dica mas eu vou começar mostrando para vocês os óculos transparentes que tem armação transparente essa é uma pergunta que a gente recebe muito de vocês a respeito dos óculos transparentes que aquele óculos que combina com tudo que passa mais desapercebido que não chama tanta atenção e que cai super bem todo mundo a fábrica dos óculos possui vários modelos de armação como essa que eu estou usando uma outra que eu gosto muito e que eu tenho igual é este aqui ó aquele todo facetado olha como ele é legal ó super charmoso então são várias armações de óculos transparente de vários tamanhos que a gente encontra aqui na fábrica dos óculos e por preços super atrativos como sempre isso já é uma tradição aqui na fábrica dos óculos o valor que é muito justo com o melhor serviço afinal a fábrica dos óculos possui laboratório próprio mas vamos a nossa dica de hoje que é varilux em dobro ou seja você faz a sua lente multifocal e ao invés de ganhar uma lente você ganha para duas armações e pode ser um de sol e um transparente pode ser dois transparentes você pode escolher imagina você fazer a sua lente multifocal varilux com a qualidade varilux e poder fazer o seu óculos solar também ganhando a lente varilux demais não é você faz aqui na fábrica dos óculos que fica na berlim de encontro com a nova york a uma quadra da benjamin constant a fábrica dos óculos que está há muitos anos aqui que conta com a consultoria do professor n o professor n que sabe 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 tudo e é referência quando nós falamos em ótica aqui a gente compra com muita confiança com a confiança de que está comprando qualidade porque a fábrica dos óculos tem muita responsabilidade comprometimento com seus clientes semana que vem tem mais dica direto aqui na fábrica dos óculos